Daqui a pouco, delírio no Rio Grande, sonho com Tóquio, o Corinthians é campeão. 10 mil dólares contra o Kaiser Bar. São os gestos... Não quero, mas não quero o lixo. Me sonho é ser imortal. Não quero, mas não quero o lixo. Quero gozar no final. Não quero luxo, não quero risco, quero gozar no final Não Reme Contra a Maré, Pose Riders Belicioso, refrescante Beba, o que você achar gostoso? Porque a televisão pode fazer qualquer coisa parecer uma delícia Por mim eu ficava mais tempo com você Mas você pensa que com mulher, filhos, é fácil administrar Eu já conversei com eles, pedi para maneirarem O que você não pode? É embora sim, eu preciso de você Outra maneira emocionante de não deixar seu dinheiro ir embora É fazer um Super Pique Itaú Você aplica uma vez, concorre a Super Prêmios a cada dois meses E no final do plano seu dinheiro volta todinho Super Pique Itaú Uma maneira super emocionante de juntar dinheiro As Trabalho Chevrolet Você sabe de onde vem Faça um Test Drive nas concessionárias Chevrolet E os campeões já chegaram O Corinthians do aeroporto foi para o Brasil Para o Parque São Jorge E sobrevoando toda a festa corintiana Acompanhando tudo Está a repórter Abigail Costa Oi Cleber, Corinthians campeão da Copa do Brasil Os torcedores claro gostariam que o time tivesse uma grande recepção Mas hoje é quinta-feira, é dia de trabalho Por isso apenas uns 500 torcedores foram receber os jogadores Alguns carros, batedores da polícia Acompanharam o ônibus do Corinthians Do aeroporto de Cumbica Até aqui ao Parque São Jorge Já teve uma grande queima de fogos E nesse momento Centenas de torcedores esperam pelos jogadores Aqui no estádio Fazendinha Eles ainda não tiveram tempo para pensar numa festa Ou em mais homenagens Mas com certeza isso deve acontecer É com você Cleber E está valendo toda a festa Afinal de contas foi uma guerra Uma partida tensa Mas o Corinthians soube como vencer na bola Na presença de 5 mil corintianos E 60 mil gremistas Coragem e bravura Dominaram o primeiro tempo no estádio olímpico Este duelo de forças representado por uma marcação rígida Não foi tolerado pelo árbitro Márcio Rezende Que em 45 minutos Distribuiu 5 cartões amarelos Chance de gol teve o Grêmio Duas vezes com Paulo Nunes No segundo tempo O Grêmio passou perto do gol com o Dinho O que acordou o Corinthians Zé Elias deixou Marcelinho na cara de Danley O mesmo fez Souza com Marques O show de assistências de Souza serviu a Viola Que quase surpreendeu Danley O Corinthians continuou no ataque Com Marques e Viola A Dilson tentou salvar Mas ajudou Marcelinho a ficar livre Deixando Danley sem chances 1 a 0 Corinthians O jogo ficou tenso Muitos jogadores se estranharam Paulo Nunes e Silvinho Acabaram expulsos Um torcedor invadiu o campo E tentou agredir o árbitro Com essa confusão no gramado Aqui com a entrada do torcedor em campo O árbitro da partida Márcio Rezende Precisou de proteção Da Brigada Militar Aqui do Rio Grande do Sul Viola não queria ninguém por perto Dos jogadores do Corinthians Passado o tumulto O Grêmio buscou o empate Com Jardel e Alexandre Mas Ronaldo Asegurou o primeiro título Da Copa do Brasil Para o Corinthians E a vaga a Libertadores Do ano que vem Festa de um campeão invicto Que em 10 jogos Não soube o que era perder É campeão dos campeões Glória a Deus Jesus é tremendo Ele merece toda a honra Toda a glória O que ele teve com a gente O tempo inteiro A delegação do Corinthians Já está no Parque São Jorge Fazendo festa Como você viu agora há pouco Mas há cerca de meia hora O time chegou ao aeroporto de Cumbica O repórter Mauro Naves Ainda está lá Fala ao vivo do aeroporto E conta pra gente Como foi a chegada do Corinthians Mauro Olha, agora está tudo muito tranquilo Por aqui Mas quando o time chegou Houve bastante tumulto O único jogador Que não foi com o grupo Até o Parque São Jorge Foi o Viola O que se comenta É que ele saiu rapidinho Pra se encontrar Com representantes do Valencia E assinar ainda hoje Um pré-contrato Os jogadores vão ser dispensados E só voltam a treinar Amanhã à tarde Aí já pensando no Santos No Campeonato Paulista Veja agora Como é que foi esse desembarque Essa festa toda Estava engasgada Nos corintianos Há cinco anos Quando na última vez Em 1990 O time foi campeão brasileiro De lá pra cá Esteve em quatro finais E perdeu todas Por isso Hoje São Paulo todo É preto e branco É gostoso Acho que Esse amor Que eles estão dando pra gente A gente procurou Dar dentro de campo E o resultado Tá aí o título É um sonho nosso E acabou Atrando em realidade Como dá Uma coisa de vontade também Chega de vinte O campeonato Paulista Chega, chega, chega 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 Campeão dos campeões, eternamente, dentro dos nossos corações, salve o Coríntia, e tradições de glória a ti. Globo Esporte, oferecimento World Tênis, a loja que mais entende de tênis, Shopping Butantan. Futebol 95, Campeonato Paulista, Santos e Corinthians, um jogão de bola na fase semifinal, Santos e Corinthians, ao vivo, neste domingo, 4 da tarde, Futebol 95. Oferecimento, Picape Corsa, uma ideia fora do sério. Kaiser, uma grande cerveja. Raider, não reme contra a maré, use Raider. Coca-Cola, sempre a mais gostosa, sempre Coca-Cola. E Itaú, 50 anos, pronto para o futuro. A Câmara Municipal de São Paulo vota daqui a pouco o relatório final da comissão que investigou a explosão da loja de povos no dia 28 de janeiro. O documento acusa o dono da loja, a Prefeitura e o Estado de não cumprirem a lei e de serem responsáveis pela morte de 15 pessoas. Este é um dos assuntos do São Paulo já. Para evitar novas explosões, a Prefeitura da Capital está fazendo uma blitz no comércio de fogos. Esta loja na Zona Sul não tinha autorização para funcionar. O dono levou uma multa de 164 reais e tem que retirar os explosivos de lá. Ao vivo nós vamos conversar com o vereador Henrique Pacheco, presidente da comissão de inquérito. Ele vai dizer o que a CPI sugere para evitar que acidentes como esse aconteçam outra vez. Nesta edição do São Paulo já, você vai ver também. As férias estão chegando e centenas de pessoas passam a noite na porta do consulado americano na capital para conseguir um visto de entrada nos Estados Unidos. Está no ar o São Paulo já. Vai ser divulgado duas horas da tarde o relatório final da comissão de inquérito que investigou a explosão na casa de fogos de Pirituba. A repórter Ananda Eco está na Câmara Municipal de São Paulo, onde foi montada a CPI. Boa tarde, Ananda. Boa tarde, Tramontina. Depois de 100 dias de trabalho, a CPI chegou ao final de sua tarefa. Cinco vereadores ouviram depoimento de 49 pessoas e num relatório de quase 600 páginas a ser enviado para o Ministério Público, chegaram à conclusão da responsabilidade da Prefeitura, do dono da loja e do Estado. Eu volto daqui a pouco para conversar com o presidente da comissão, o vereador Henrique Pacheco, do PT. O dono da loja que explodiu, José Gonçalves Gomes, conhecido como Zé Mineiro, foi ouvido pela polícia que terminou o inquérito, recomendando o indiciamento dele por homicídio culposo. Agora o caso está nas mãos da justiça e o processo ocorre no Fórum da Lapa. O acidente aconteceu há mais de quatro meses. Foi como se uma bomba tivesse sido detonada na rua Benedito Andrade, no bairro de Pirituba, zona norte da cidade.